A verdade, meu senhor, essa é a história do sertão Vida a linhagem dos sertões, dos ferreira da Silva Dão um boi pra brigar e mil pra não sair da briga Sai correndo, cabra focho, tu já sabe como é Se tu não cair pro terra é porque morreu em pé Os políticos safados de se pisar no meu quintal Pego ele, amarro no tronco, dou uma pisa de cor a coral Isso não é brincadeira, toca é a granaceira O meu chinelo onde passa, levanta logo o poeira Apesar da descrença, o progresso é aqui Pernambuco é a capital, o Nordeste é meu país Montado no já é galado, vitória é consequenta Na imagem do velho Chico, o grito da independência De Pernambuco a Maranhão, de Bahia a Piauí Rio Grande do Norte, Alagoas e Sejimpí Paraíba e Ceará, é pro Nordeste unificar Inspirado no passado, pro futuro melhorar Eu sou o sol, sou o mar, sou o coice do jumento Eu sou o verso dos cordéis, que domina o tempo A Ema gemeu, o chão rachou Avisa lá, avisa lá que o cangaço voltou Eu sou o sol, sou o mar, sou o coice do jumento Eu sou o verso dos cordéis, que domina o tempo A Ema gemeu, o chão rachou Avisa lá, avisa lá que o cangaço voltou A retomada geral O dia D do decreto do hip hop É capoeira do sem terra e do setenta Amados com punhares, com barca margem Amados com conhecimento e com força de expressão Apagaram o Lampião, mas o sol é incandescente E o povo dessa terra é incansável e valente Vai ser outra lamparina, eles tentarem apagar Vem você, eles conseguirem, já vem outro em meu lugar Não aceitava a expulsão dos projetos sociais O povo fome muda o povo, a exploração é natural Ter honra e bravura, o sistema é demais Os verdadeiros heróis são chamados de imaginar E nessa selva, enfrentamento é o que nos resta Pois cada um que cai, o clã do mal faz festa O surgimento de homens armados, cheio de conhecimento Somos quatro pretos, quatro cangaceiros Eu sou o sol, sou o mar, sou o coice do jumento Eu sou o verso dos cortez, que domina o tempo A ema gemeu, o chão rachou Avisa lá, avisa lá que o cangaço voltou Sou o sol, sou o mar, sou o coice do jumento Eu sou o verso dos cortez, que domina o tempo A ema gemeu, o chão rachou Avisa lá, avisa lá que o cangaço voltou Quando eu pensava que era doido, era um cangaço só Quando eu pensava que era três, era um cangaço só Quando eu pensava que era quatro, era um cangaço só Era um cangaço só, era um cangaço só Quando eu pensava que era cinco, era um cangaço só Quando eu pensava que era seis, era um cangaço só Quando eu pensava que era sete, era um cangaço só Era um cangaço só, era um cangaço só É conduzida de glórias e emoções Antológica, mística de passado e futuro Um presente de Deus Aqui eu tenho tanto orgulho Coração de mãe Sempre cabe mais um Mas pra ser Recifense Não é pra qualquer um Irmã de Olindá Prima de Tamaracá Fazenda aqui em Martim Pra te homenagear